A segurança hospitalar é feita para nos proteger contra fontes de risco não intencionais e intencionais. Ela é aplicada a pacientes, visitantes, colaboradores, o entorno do hospital e, por que não, ao patrimônio, que é tudo aquilo que permite o hospital entregar resultados. O meu nome é Lúcio Flávio, eu sou engenheiro clínico e de segurança do trabalho e atuo em hospitais há mais de 30 anos. A parte 1 do curso, nós vamos estudar algumas particularidades do hospital, conhecimentos técnicos para formar uma visão sistêmica e uma atitude proativa, porque, em segurança, cada um no seu quadrado não funciona. Na parte 2, nós vamos estudar os equipamentos de infraestrutura e apoio, como, por exemplo, água, energia elétrica, climatização, gases medicinais e outros, como autoclave e equipamentos de laboratório que têm aplicação indireta no paciente. Na parte 3, nós vamos estudar os equipamentos médico-assistenciais mais comuns, como, por exemplo, monitor, desfibrilador, aparelho de ventilação mecânica, anestesia, raio-x, ou seja, os equipamentos que têm aplicação direta ao paciente. E na parte 4, através das leis e de critérios de qualidade de organizações como ONA e Joint Commission, nós vamos aprender a reconhecer, avaliar e propor medidas de controle para reduzir, eliminar ou minimizar os riscos de acidente no ambiente hospitalar. Se você se interessou, mande um e-mail para escola.engenhariaclinica.com e venha estudar com a gente. Obrigado. Obrigado.